Desde que a vovó aprendeu a fazer essa costela na panela de pressão, sem água e sem óleo, que fica desmanchando na boca de tão molinha, nunca mais deixei de fazer. E hoje a vovó vai te ensinar. Vamos para a cozinha? Você vai precisar de 8 cebolas cortadas em rodelas, 2 linguiças calabresa também em rodelas e 3 kg de costela bovina. Essa quantidade serve bem 8 adultos. Corte a costela em pedaços e em uma panela de pressão, forre com uma camada de cebolas, uma camada com pedaço de costela. Um segredinho aqui é colocar o osso virado para baixo. É só temperar. Aqui a vovó usou os temperos mais saborosos da Cantagala. Sal de parrilha sabor alho, cebola em areia, páprica defumada, chimichurri, pimenta do reino e alho granulado frito. Uma camada de calabresa, aí é só repetir. Cebolas, carne, temperos, calabresa e finalize com cebolas. Tampe a panela e deixe cozinhar em fogo alto até pegar pressão. Depois em fogo baixo, deixe cozinhar de 30 a 40 minutinhos. Enquanto isso, salva esse vídeo para não perder, porque depois fica difícil de encontrar. E a carne fica assim, espetacular. Para finalizar e deixar ainda mais saborosa, acrescente uma xícara de cheiro verde picadinho. Mas isso é totalmente opcional. Sem dúvida, essa é a costela mais saborosa que você vai comer. Faz e segue a vovó.